Varia significativamente dependendo da gravidade e do tipo de queimadura e requer uma avaliação cuidadosa por profissionais de saúde. O médico cirurgião Josué Montedonio nos ajuda nesta edição do CBN Saúde a falar mais sobre o tema. Doutor, qual é o papel da reabilitação física e psicológica no tratamento de pacientes com sequelas de queimaduras? A reabilitação física e psicológica é fundamental no tratamento de pacientes com sequelas de queimadura porque vai ajudar tanto na recuperação da função quanto na adaptação às mudanças físicas e emocionais porque a sequela de queimadura, a cicatriz da queimadura, ela pode provocar algumas aderências e dificuldade de movimentação, de extensão, o tecido ele acaba ficando mais rígido precisando, até sendo necessário, fazer várias cirurgias para fazer esse tipo de correção. Quais são as principais diferenças, doutor, no tratamento de queimaduras em crianças e em adultos? As principais diferenças no tratamento de queimadura em criança e adulto vai incluir a avaliação da extensão da queimadura a necessidade de monitoramento mais rigoroso em criança porque a criança é mais vulnerável à complicação e a abordagem específica para lidar com o impacto psicológico nelas tem que ser um pouco mais direcionada. Então a criança acaba sendo muito volátil a qualquer tipo de alteração homeostática, perda de líquido, desidratação então ela precisa ter uma monitorização um pouco mais intensa em relação ao adulto mas obviamente o grau de monitorização vai depender muito da extensão e profundidade da queimadura. Você sabia que até a alimentação pode afetar na recuperação das queimaduras? A gente continua falando sobre esse tema no próximo episódio do CBN Saúde.